Transmitir a técnica utilizada nos Estados Unidos pelo FBI para os policiais paranaenses e brasileiros. Nós temos convidados das polícias de todo o Brasil. A técnica de investigação de criminoso em série, de serial killer, como nós chamamos. Técnicas novas que nós temos de perfil, de a área do crime, as evidências, e mostrar realmente como é feito lá, para que nós podamos aprender juntos o crime e a evidência do crime. Qualquer banco de informação é importante para o policial, porque é de lá que nós podemos conseguir a investigação e achar o criminoso. O criminoso em série muitas vezes pratica crimes em mais de um estado. O Brasil é um país continental e muitas vezes o criminoso utiliza dessas distâncias para continuar impune. Então é uma necessidade a criação desse banco, que provavelmente deve sair desse seminário. Uma semana é só o começo. Uma semana é algo para começar o processo e depois, mais tarde, vir com outros programas, outra assistência, outro treinamento, não somente aqui para Curitiba e para o Paraná, mas para o Brasil inteiro. É a instituição mais antiga que trabalha com a identificação do perfil do criminoso em série. Desde 1982 eles têm um programa criado nos Estados Unidos para a identificação desse tipo de crime. É uma interação entre o Brasil e os Estados Unidos. E se a gente for só de um lado, não funciona. Tem que ser os dois.